Olhe nos meus olhos E diga o que você Vê quando eles vêm Que você me vê Olhe nos seus olhos E o que eu posso ler Que eles ficam melhores Quando eles me lêem Eu leio as suas cartas Eu vejo a letra Meu Deus, que homem forte Que me contempla Sou sua, mas não posso ser Sou seu, mas ninguém pode saber Amor, eu te proíbo De não me querer Olhe nos seus olhos E sinto que você Faz eles brilharem Como astro-rei Olhe nos meus olhos E o que você vai ver Seu rosto iluminado E a lua de um além Eu leio as suas asas Borboletas Meu Deus, que linda imagem Me atormenta Sou seu, mas eu não posso ser Sou sua, mas ninguém pode saber Amor, eu te proíbo De não De não me querer 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 Não